Eu acho que o Bolsonaro assustou tanto o Supremo, entendeu? Ele assustou tanto que o Supremo precisou assaltar alguém que pudesse ter peso pra enfrentá-lo. Sabe? Porque jurídicas decisões do Supremo não foram. Não foram jurídicas. Mas eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Porque assim, eu olhei aquelas decisões de todos os ângulos jurídicos pra tentar encontrar uma explicação jurídica. Perfeito. Nem a do Fachin, que foi a dos embargos de declaração, que disseram que o ex-juiz Sérgio Moro que ele não seria competente. Aquela decisão não tem nenhuma fundamentação jurídica porque o próprio Supremo tinha dito N vezes que o juiz era competente e não se declara algo desse nível em embargos de declaração. Não, em competência não. E não se anulam quatro processos em embargos de declaração. Então assim, não tinha fundamento jurídico pra que...